E aí, galera, eu sou o Digas, bem-vindos àquela ali para aqui o Disney, não me engano, tá bonito, tá aqui sol pra caramba, acho que tem um cara maluco que saiu da casa dele hoje em manhã, pra pular do avião, esse tudo aqui, ó. E cadê o teu uniforme? Não vai soltar não? Ih, medrosas, eles vão soltar, vamos falar como é bom. Mostra a mão aí, deixa eu ver. Mostra a mão, deixa eu ver se fazê-meio. Bom, vamos fazer um treino aí, vamos lá, garoto. E aí 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 Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. E aí Tranquilo, é o primeiro, hein? Bom demais? Primeiro, a queda livre é uma coisa de louco, hein? Uhuhuhu Até a vasilha bater. Show de bola, valeu, rapaziada. Eu recomenda, pode vir, velho. Parabéns. Obrigado. Agora os dois, tem um amigo bem bunda mole que vocês têm, que não ia ter coragem de saltar. Quem que é? Chama aí. Pode vir. Ô, pequenininho, tem que ter pulado, pô. Pode vir, meu amor, por favor. Aê, Prínio, quero ver você aqui, hein, velho. É pra você vir, Caleção. Vai por isso. Aê, quatro quilômetros de altura. É isso aí, valeu. Quero ver se você tem coragem, hein, não vai ficar vendo o YouTube. Quero dar livre para acreditar. Boa!